A batida do berimbau, o toque do pandeiro, som simples de uma arte brasileira, a capoeira. Aqui nessa roda, o jogo vale mais do que uma disputa de talento e habilidades. Vale um sorriso e a felicidade de estar longe de uma realidade que atinge milhares de crianças no nosso país. A exploração do trabalho infantil. Para eles é super bom, para a questão do fortalecimento dos vínculos, da socialização, do contato com outras realidades, que não só da vila, do bairro onde eles moram, mas também para todo o desenvolvimento, de fortalecer os vínculos deles. Eu aprendi muita coisa, e a capoeira não é só um jogo, porque é uma luta, é esporte, e se usa a capoeira para se divertir, não para brigar. Aí tu olha para uma dessas 20 crianças que estão nessa roda de capoeira e pergunta, por que tu gosta dessa arte? Eu gosto da capoeira porque eu gosto de pular. Óbvio, pular. O William aí está com 9 anos de idade só. Para ele, o projeto de erradicação do trabalho infantil que funciona no bairro onde mora o Santo Antônio, em Lagiado, e atende mais 136 pequenos dos 6 aos 14 anos, é o momento de aproveitar, se divertir, cantar, dançar, pular. Eu gosto de ir, eu faço tema, eu jogo futebol, eu faço capoeira, eu danço hip hop. A cada momento que eles aprendem, eles ficam muito alegres. Puxa, eu consegui fazer uma bananeira, um macaquinho, um peão. Então, eles ficam muito satisfeitos a partir de cada momento, cada passo do seu aprendizado. Segundo o mestre Carcará, com 50 anos de idade, há quatro décadas ensina capoeira. No projeto social do Santo Antônio, desenvolve a arte desde o final de 2010. Para ele, esse é mais um meio de difundir o esporte e chamar a atenção de políticas públicas para ações como essas. Porque é capoeira lúdica. Aqui as crianças se identificam com a arte, que é de brincadeira, que é musicalidade, é o jogo da capoeira. Elas não veem capoeira como luta, mas sim como um folclore, como uma cultura e assim conseguir desenvolver a aptidão física delas, lateralidade, reflexo condicionado e fazer com que elas tenham autoestima.